O que acontece num momento como esse? Produz-se menos riqueza. E quando a gente produz menos riqueza, só tem um jeito de a gente salvar as pessoas. Distribuir essa riqueza que a gente tem, que é muito menor, de uma maneira muito mais eficiente. E quem consegue obrigar a forma como a riqueza vai ser distribuída? Quem que consegue obrigar a forma como a riqueza vai ser distribuída? Só o Estado consegue fazer isso. Só o Estado consegue fazer isso. A iniciativa privada não distribui riqueza. A iniciativa privada concentra riqueza. Essa parte eu não preciso explicar porque todos vocês intuitivamente já devem ter essa percepção. Então, é a hora do Estado focar na melhor maneira de pegar a pouca riqueza que é gerada e distribuir da melhor maneira possível e pegar a riqueza que está acumulada e tirar dessa também para redistribuir da melhor maneira possível. Como o Estado pode fazer isso? Eu proponho que seja criado, como vários partidos estão propondo, essa primeira parte, eu acho que todo mundo tem mais ou menos um consenso, um plano de renda emergencial para todos os brasileiros que sejam ou informais ou tenham as MEIs ou estejam na situação que faz parte lá do Cadastro Único de Bolsa Família, de BPC, ou pessoas que têm situação de vulnerabilidade. Um programa de renda mínima para todas essas pessoas, um programa que, na minha opinião, deveria ser de um valor de um salário mínimo, as pessoas que já recebem alguma coisa receberem o complementar até completar um salário mínimo e as pessoas que são informais que vão estar sempre, essas pessoas receberem também um salário mínimo. A gente está falando de um número de pessoas que vai passar de 70 milhões de pessoas, porque os informais ali, você está falando de quase 40 milhões de pessoas, mais as pessoas atendidas pelos programas sociais do governo. Agora que vem a minha ideia, essa é a minha sugestão. Como, e isso faz toda a diferença, como deve ser feito o pagamento desse programa de renda mínima? Esse programa de renda mínima deveria ser feito da seguinte maneira. A Caixa Econômica Federal deveria emitir um cartão de débito e distribuir para essas pessoas. Toda essa tecnologia existe porque você tem essas pessoas cadastradas, você tem o endereço dessas pessoas e você tem o cartão, a tecnologia para emitir o plástico, para emitir o cartão de crédito, já pronta. A Caixa já faz isso. Você entrega esse cartão para todas essas pessoas, deposita esse saldo no cartão e aí vem esse cartão, ele só é aceito, só é aceito em empresas que cumpram as condições que o governo vai colocar. Como, por exemplo, não mandar ninguém embora. As empresas, na minha opinião, deveriam ser empresas que oferecessem os serviços essenciais para esse momento de crise. Comida, remédios, vestimentas, etc. Esse cartão não deveria ser aceito, por exemplo, em lojas de joias, de perfumes. Eu estou falando coisas assim, obviamente, extremas e nem acho que as pessoas que vão receber esse um salário mínimo gastariam nessas lojas. Mas, para mim, deveria ser aceito nessas outras empresas. Ou seja, ou seja, o dinheiro não é dado para a pessoa para ela gastar em espécie em qualquer lugar e nem pode ser um dinheiro que vai alimentar empresas que estão mandando embora seus funcionários, que estão diminuindo o salário dos funcionários, nada disso. Você vai estar, você vai estar, olha só, o primeiro impacto, você vai estar canalizando mais de 100 bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais, para empresas que decidam estar de acordo com essas medidas de não mandar ninguém embora. É um incentivo para as empresas não mandarem ninguém embora e receberem o fluxo dessas pessoas, receberem mais de 100 bilhões de reais injetados para essas pessoas. Calma que não para por aí. Segundo, ao obrigar o gasto ser feito pelo cartão e nessas empresas, quando a empresa recebe o pagamento pelo cartão, essa empresa, ela passa a ter um crédito contra o governo que vai pagá-la em até 30 dias. Exatamente como ela vende num cartão de crédito, num cartão de débito. É assim que funciona com os bancos, mas essas empresas vão ter que receber isso do governo. Como você força o pagamento a ser feito só nessas empresas, você não tem sonegação nenhuma. Você leva tudo para a formalidade, tudo para a formalidade. Se você dá em dinheiro para as pessoas, vamos fazer uma hipótese aqui, os 100 bilhões de reais, os 100 bilhões de reais, foram dados para as pessoas em espécie e todas elas resolveram comprar ali na barraquinha, na vendinha, etc. Tudo bem, a gente entende que essas vendinhas, essas barraquinhas têm que continuar funcionando, mas só tem um problema. Os 100 bilhões que você deu, quanto voltou para o governo depois, para ele poder continuar o processo de redistribuição e alocação dessas riquezas? Nada. Nada. Se você obriga a só ser aceito nessas empresas, você garante que você não tem fraude nenhuma e sonegação nenhuma e um estímulo à formalidade, ou seja, no meio da crise você está protegendo todas essas pessoas e como o que você tem de imposto? Como o que você tem de imposto? Tanto no pagamento, nos impostos sobre consumo, como na cadeia inteira, porque esse dinheiro vai chegar no dono da microempresa, da empresa média, esse cara vai pagar o salário do seu funcionário, do salário, tem os encargos que também vão para o governo, o funcionário vai comprar suas coisas que também tem impostos que vão para o governo, como você tem no processo inteiro a geração de impostos, você tem mais de 50% desse dinheiro voltando para o governo, ou seja, um plano de mais de 100 bilhões é um plano de menos de 50 bilhões, porque mais de 50 volta para o governo que pode fazer isso novamente, esse fluxo volta, você garante que essas empresas não demitem, você controla o saldo das pessoas, você controla toda essa questão de fraudes, você estimula a formalidade, então, isso você consegue fazer em uma semana, em uma semana você consegue colocar um plano desse em prática, então essa é a maior contribuição que eu poderia dar, mas vamos continuar com outras ideias aqui, segundo, não faz sentido a taxa de juros do Brasil estar nos níveis onde está, de quase 4%, para chegar nesse nível o Banco Central usa um modelo matemático, se você entrar no relatório de inflação do Banco Central vocês vão ver um modelo matemático que é o modelo que diz qual é a taxa de juros neutra, ou seja, que não impacta a inflação, o Banco Central tem um mandato de perseguir uma meta de inflação, é esse que é o objetivo final dele, não é crescimento, não é desemprego, é perseguir uma meta de inflação, esse é o mandato, não dá para reclamar das pessoas que estão no Banco Central disso, é a regra que foram, as regras que foram impostas a eles, e aí, o modelo que ele usa para essa taxa neutra é um modelo matemático que está descrito no relatório de inflação do Banco Central, se vocês forem ler as quase 100 páginas ou mais de 100 páginas do relatório do Banco Central vocês vão ver o modelo matemático, esse modelo matemático ele é criado, ele é moldado, em inglês ele é fitted a um modelo de mundo que não é o modelo que a gente vive agora, a gente não vive uma crise financeira, a gente vive uma crise na economia real, a gente vive uma crise das empresas não estarem produzindo, das pessoas não poderem estar interagindo, das pessoas não estarem podendo sair de casa, não é o modelo que está lá, o modelo ele está falho, ele está errado, eu estou garantindo que aquele modelo está errado, ele não está dizendo qual é a taxa neutra, porque ele está baseado em um mundo diferente, o modelo matemático em Marte seria outro se tivesse uma civilização em Marte, não seria o mesmo porque as pessoas teriam outros hábitos, as pessoas gastariam dinheiro de outra maneira, poupariam de outra maneira, as pessoas iriam interagir de outra maneira, a produtividade delas ia ser de outra maneira, é outro modelo, e nesse mundo que a gente está agora, ninguém mais está com dinheiro no Brasil por causa do diferencial de taxa de juros, nesse mundo que a gente está aqui agora, não é, não é a demanda das pessoas, a capacidade que a gente mediu nos últimos anos, etc, que vai ter o mesmo impacto que teve ao longo das últimas décadas, não é, só que tem um detalhe, se você cai essa taxa de juros pela metade, você tem um impacto direto em todos os títulos que são pós-fixados, que são mais de 40% dos títulos públicos que têm emitidos, e tem um impacto direto em todas as operações compromissadas, que são mais de um trilhão de reais todos os dias, que são utilizados para enxugar a liquidez do mercado, aliás, eu não entendo ter que enxugar liquidez do mercado no momento quando você queda a liquidez, o governo, através do Banco Central, isso, ele enxuga 4% ao ano para garantir que a taxa Selic fique alta nesse nível, que ela não caia, porque se ele não enxugar isso, a taxa vai cair, mas espera aí, tu quer enxugar liquidez? E aí, tu está jogando liquidez? Na verdade, você quer garantir a rentabilidade dessas pessoas a 4%? Só pode ser isso, eu não consigo entender o motivo de enxugar liquidez ou uma obediência cega e absolutamente desprovida de qualquer bom senso, porque o modelo que ela está obedecendo é um modelo que não está mais de pé, porque se baseia em premissas que não existem mais, ou você quer satisfazer a rentabilidade das pessoas que ganham esse dinheiro das operações compromissadas, ou é um ou é outro, não tem um terceiro motivo. Se a gente cai essa taxa de juros pela metade, você alivia a dívida de um monte de empresa que tem dívida pós-fixada, você alivia até as posições de tesouraria de um monte de banco que está aí quase quebrando, ou seja, até eles vão se dar bem nessa história, eu deixo claro, para não ficar nada apoiado por aquilo, e ajuda mesmo os bancos nesse negócio, mas principalmente, você economiza, dependendo do quanto você baixar essa taxa, você economiza 50, 60, 70 bilhões de reais por ano. Olha só a conta, meu irmão, minha irmã, se você economiza 70 bilhões e daquele dinheiro que a gente falou que você gasta metade volta em imposto, você pode gastar até 140, 150, 160 bilhões de reais. Com esse dinheiro, você consegue pagar o salário mínimo para essas pessoas todas que a gente falou. A conta fecha, meu irmão, a conta fecha, a economia se formaliza, as pessoas estão protegidas nos seus empregos de não serem mandadas embora. e a gente tem uma saída para essa crise. Você pode também permitir que as empresas que cumpram essas regras de não pagar bônus a seus funcionários, limitar seus salários, e não mandem ninguém embora, que essas empresas emitam dívida, emitam dívida garantida pelo governo. Sendo que a dívida dessas empresas não pode ter uma rentabilidade acima de, por exemplo, 1% ao ano a mais do que a do governo. Porque quem está garantido é o governo, é como se você estivesse comprando dívida do governo. Por que fazer isso na empresa? Para, primeiro, incentivar essa empresa a emitir essas dívidas que ela que é responsável e não o governo dando dinheiro para ela, ela é responsável, a empresa é responsável para fazer isso, ela tem que cumprir todas as exigências, ou seja, um incentivo para as empresas poderem seguir essas regras todas, não mandar ninguém embora, de diminuir os salários, de limitar os bônus, não ter bônus, etc. E, ao fazer isso, o Estado passa a ter um first claim, ou seja, o primeiro direito aos ativos da empresa se ela quebrar, a dívida dele passa a ser a dívida sênior, a mais importante dessa empresa e ele ajuda essas empresas sem usar o caixa dele, sem usar o caixa dele, porque o caixa dele tem uso para outras coisas agora. Então, basicamente, são essas as medidas que eu queria passar para vocês. São essas as medidas do cartão de débito que só pode ser gasto nas empresas que estão cadastradas porque seguem uma regra de condições, a queda dessa taxa de juros e essa possibilidade das grandes empresas poderem emitir dívida garantida pelo governo desde que cumpram certas condições. O que não pode, o que não pode é ajuda trilionária para os bancos e corretoras sem contrapartida, para os bancos poderem mandar embora, para um Santander da vida fazer uma declaração dessa de que quem for trabalhar em casa é desertor. Para um Santander da vida fazer uma propaganda na televisão falando que resolveu ajudar as pessoas aumentando o limite de crédito delas. Isso é que não pode. É isso que não pode. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL